Tintirim, tintirim, tintim Este seu olhar, quando encontra o meu Fala de umas coisas que eu nem posso acreditar Doce é sonhar e pensar que você Gosta de mim como eu de você Mas a ilusão, quando se desfaz Dói no coração de quem sonhou Sonhou demais, ah, se eu pudesse entender O que dizem os teus olhos